Com 33 anos de mercado, a Samuel Veículos é referência em seminovos impecáveis. Olha aqui na tua tela. Corolla Cross XRX, maravilhoso, 2024, com apenas 3.000 km. É isso mesmo que você ouviu, 3.000 km. Corolla XEI, automático 2019, único dono, com apenas 40.000 km. A250, maravilhosa, 2020, 35.000 km, mas essa aqui já foi. Mas tem aqui pra você mais um importado, ó. Volvo XC40, é a P8 Recharge, 100% elétrica. São 408 cavalos de potência, numa super promoção. Ah, você que gosta de Jeep, acabou de encontrar. Esse aqui é um Compass S, o top de linha 2023, com apenas 20.000 km, na garantia de fábrica. Carro sensacional pra você. E olha aqui, ó, outro Jeep. Esse aqui é um Renegade 2024, com baixíssima quilometragem, é o top de linha. Esse aqui, Corolla Cross XRE 2024, também com 8.000 km. Esse já faturou. Samuel Veículos, o lugar certo de você vir buscar o seu seminovo, com baixa quilometragem, com toda a garantia de uma loja que está no mercado há 33 anos. Não perca tempo por aí. Vem pra Samuel, aqui dá negócio, vem. Vem.